Oi gente, vamos falar um pouquinho sobre terapia capilar? Então, esse procedimento muito procurado entre os pacientes, ele consiste em três etapas. A primeira etapa do tratamento é a aplicação de um gás com uma agulha bem fininha no couro cabeludo. Quando a gente aplica esse gás em várias regiões do cabelo, ele vai melhorar a circulação do sangue na nossa pele. Ele vai melhorar a oxigenação. E o que isso reflete? Bom, a gente vai ter uma melhor circulação, com mais nutrientes e mais vitaminas, nutrindo cada fio. E aí o cabelo cresce muito mais rápido. E aí vem a segunda etapa do tratamento, que é super importante. Essa etapa a gente vai injetar medicações em todo o couro cabeludo, principalmente nas áreas que estão mais necessitadas. Quais medicações? Depende do que o médico vai indicar para o paciente. Mas de uma maneira geral, a gente usa fatores de crescimento, substâncias para estimular o crescimento do seu cabelo. Bom, e para finalizar, a gente entra com um laser que tem uma função de estimular o crescimento, engrossar os fios, fechar as cutículas, melhorar o brilho. E é engraçado que algumas pessoas percebem uma diferença na hora. Esse aparelho demora meia hora para agir, porque são três cores que agem no couro cabeludo. A luz vermelha, a luz azul e a luz infravermelha. E ajuda, inclusive, a reduzir a caspa. Pessoal, é muito importante vocês verem com o médico de vocês, se vocês têm indicação do tratamento. E há uma coisa super importante, cada clínica monta o seu protocolo. Esse protocolo aqui eu faço na minha clínica há 10 anos e eu gosto muito. E os pacientes falam que é sucesso absoluto. Espero que vocês tenham entendido sobre a terapia capilar e eu volto com mais dicas depois para vocês.